Bom dia, gente! Hoje vou falar aqui um pouquinho sobre estacas. Tem muita gente aí que começa a polinizar e começa a semear bastante. Chega uma hora que está com um tanto de plantas com flores parecidas, né? Então a pessoa já vai querendo usar essas plantas para fazer enxerto. Aí chega aquele outro problema, né? Não ter o material para fazer o enxerto, não ter o material genético. Aí vem a questão de comprar galhos, né? Muita gente, muita gente fica perguntando sobre venda de galhos. Principalmente de flores especiais, né? Aí vem aquela questão, os galhos vão chegar bons para fazer o enxerto ou não? Então sempre tem alguém perguntando aí quanto tempo que duram os galhos, quanto tempo que os galhos ficam bons para ser utilizados para enxertia. É uma pergunta assim que é difícil a gente estar respondendo, porque cada planta, gente, ela vai reagir de um jeito. Vai ter planta que você vai... Digamos que hoje você pegue ali 10 plantas para fazer poda. Aí você vai podando e deixa os galhos todos no mesmo local. Quando é no outro dia que você vai olhar, você vai ver que tem diferença de um galho que você cortou para outro. Independente da grossura do galho, independente da planta estar bem hidratada, você vai ver diferença. Por exemplo, eu fiz uma poda ontem. Para quem acompanha o canal, você deve ter assistido o vídeo de ontem, onde eu fiz uma poda em uma planta grande. E está aqui os galhos. Olha, esse aqui foi cortado ontem. Então já dá para a gente ver, olha, que os galhos deram uma murchada. O galho deu uma murchada. Olha como ela está toda meio que enrugadinha já, os galhos. Uma planta que foi podada ontem. E detalhe, que aqui está chuvoso, não está quente para dizer que foi pelo calor. Então não foi pelo calor. Olha aí como é que está, gente. Podada ontem. A planta não estava desidratada, a planta estava bem hidratada. Olha aí. E dá para vocês verem que são galhos bem maduros. Não são galhos verdes, não são galhos novinhos, tá? São galhos bem maduros mesmo. Então está aqui, do jeito que está. Então tem planta que você vai podar em um dia, no outro dia já está desse jeito que eu estou mostrando para vocês. E vai ter planta que você vai podar, vai passar vários dias e ela vai manter, olha, a estrutura original do galho. Então não tem como eu falar para vocês, olha, o galho dura cinco dias, dez dias. Não tem como eu precisar os dias para estar falando para vocês. O que eu posso alertar vocês é isso. que vai ter planta que vai durar mais e vai ter planta que vai durar menos. E a diferença é muito grande, gente. Esse aqui eu podei ontem, tá? Coloquei aqui na água, olha, é só só água aqui, não tem nada misturado. Coloquei aqui nessa água, porque às vezes ele volta a hidratar. Mas não é sempre, tá? Principalmente se você vai comprar galhos e vai ficar ali demorando dias para chegar para você. Então o barato pode sair caro para você, tá? Muita gente quer comprar galho para ter um preço mais acessível. E acaba que nem sempre o galho vai chegar bom para você. A não ser que você more na mesma cidade ou então que seja muito perto. Porque transporte no Brasil, principalmente correio, é um negócio terrível, né? Demora para chegar. E aqui, olha, gente, eu tenho esses galhos que eles foram cortados no dia 25. 25, hoje são 7, então está com 12 dias que esses galhos aqui, olha, foram cortados, tá? Esses aqui foram cortados daquela planta que eu fiz a alporquia, que eu fiz a retirada da alporquia. E ele tinha dois galinhos laterais. E eu tirei, olha, como eu pudei o principal, onde tinha alporquia, eu pudei também aqui, olha, os galhos laterais, né? Então, olha a diferença para vocês verem como tem diferença de uma planta para outra. Aqui, olha, eu vou colocar o galho aqui no lado. Dá para vocês verem que é praticamente a mesma estrutura. Esse daqui já está mais fino porque ele já deu uma murchada, olha. Mas é, olha, praticamente a mesma estrutura de galho. E olha a diferença, de um dia podado para 12 dias podado. Esse aqui, se eu fosse fazer enxerto, dá para fazer enxerto. Esse aqui, do jeito que está, provavelmente o enxerto não vai pegar, né? Porque está muito desidratado. Eu coloquei aqui, vamos ver aí, né? Às vezes a gente consegue hidratar de novo. Vou deixar aqui mais ou menos umas 12 horas. Gente, não vão reparar aí, porque eu estava puxando os matinhos ali do vaso. Então, a minha unha ficou cheia de substrato. Porque eu gosto de puxar o matinho bem pela raiz mesmo. E, às vezes, a gente tem que puxar com a unha e fica assim, tá, gente? Olha aqui, ó. Eu vou cortar um desse aqui para vocês, para vocês verem como é que ele está por dentro, né? Só chamar aqui o meu assistente para estar filmando um pouquinho aqui para nós. Aqui, ó, gente. Então, eu vou estar cortando aqui o galho, para a gente ver como é que ele está aqui por dentro, né? Cortar mais um pedacinho aqui, que essa é a parte que está já cicatrizando, né? Olha aí, gente. Dá para a gente ver, ó, que eu acabei de podar, está saindo o seiva aqui, olha. Aqui onde eu cortei está bem molhadinho. Então, esse galho, mesmo com 12 dias de podado, esse aqui eu conseguiria fazer o enxerto com ele. Mas, tem vezes que vai murchar e vai secar. Você vai cortar e não vai ter mais essa seiva. Então, é mais difícil de que dê certo o seu enxerto, tá? E esse aqui, eu podei e deixei ele aqui. Ele não, não fiz nenhum tratamento, não cobri com plástico, nem nada. Está no natural, tá, gente? Aqui, ó, 12 dias. Esse aqui, está no natural, olha aí. Está no natural também, um dia só de podado. E olha aí como é que está. Todo engilhado, né? Então, se você for fazer a compra de galho, você tem que comprar consciente de que pode chegar bom ou não para você, tá? Para depois você não ter aí nenhum problema de achar que vai chegar tudo bem e você ter essa frustração, né? Então, é isso, tá, gente? Um grande abraço aí para vocês e até o próximo vídeo.